Bom dia a todos os ouvintes da FM Rural, né? É com muito prazer que estamos aqui, mais um ano, e muito gratificado, porque esse leilão tem contribuído para uma melhoria genética do rebanho do Ciridó. Inclusive a expulsão ela começa oficialmente hoje, mas já tem movimentação há vários dias, não é isso? Tem, e hoje começa com o julgamento da rata Cindy, uma raça zebuína que eu acho que ela tem, as funções genéticas dela se encaixam muito bem no Ciridó, que é uma raça de dupla aptidão, rústica, e que o ciridoense vai optar muito por ela. Hoje tem um julgamento, um juiz do quadro da ABCZ, que vem explicar aos criadores e ao público as funções da raça, as qualidades, né? A genética de que ela é capaz de produzir do rebanho do Ciridó. Eduardo, quando você fala, por exemplo, que o leilão tem essa capacidade de melhorar o valor genético do nosso rebanho, é pela escolha dos animais que são leiluados, por exemplo? É porque nós, o nosso que eu digo é um abrangente de todos os envolvidos, é a Emparni que tem um trabalho muito sério, respeitado com o seu rebanho, e os criadores do Rio Grande do Norte e até de fora do estado, que traz sempre animais que só fazem contribuir para a melhoria genética de gado de corte e de gado de leite. Então, hoje, estamos fazendo o 34º leilão do Ciridó. Começamos aqui quando o Dadá era prefeito, governo Geraldo Melo, e isso é uma certeza, né? Isso é uma realidade que, no passado, uma vaca de leite, quando dava 10 litros de leite aqui no Ciridó, era uma novidade, né? Hoje, o Ciridó ampliou sua bacia leiteira, é onde se produz mais leite no Rio Grande do Norte, e com a qualidade de um rebanho fenomenal, que não tem inveja para nenhum do Brasil. E, no caso, o criador, por exemplo, o produtor, ele começa a cuidar do animal desse que vai para o leilão de hoje, com muita antecedência, por exemplo? Ele passa o ano todo criando, já pensando nesse leilão? Já, porque o criatório de gado seletivo é uma coisa que vem desde o acasalamento da mãe com o pai, bota aquela vaca que se engorda com o pai, para produzir o que é de melhor. Então, isso é uma evolução constante de melhoramento de raça, para você avançar no que tem de melhor. Agora, quantos animais, mais ou menos, serão leiloados? Porque, só para entender, a gente tem os animais expostos, que são comercializados com quem vai lá na expulsão, e também temos o leilão, os animais que serão leiloados, não é isso? Perfeitamente. Nós estamos com 48 lotes já certos, eu acho que vai acrescentar uns 2 ou 3 mais, uma oportunidade espetacular, que é um financiamento de quem vende para quem compra, vamos vender os animais em 30 parcelas, quem compra paga 2 e paga mais 28 de 30 dias, sem nenhum tipo de juros, nem correção, nem nada. Então, é uma oportunidade de você comprar uma vaca, que produz 20 litros de leite, ela vai se pagar durante o ano, tanto com o seu leite, como com a produção do que vai produzir. Inclusive, quem quiser comprar um animal, por exemplo, e fazer o financiamento lá mesmo, na exposição, pode fazer esse financiamento? Pode, pode, porque lá o financiamento é direto do produtor para o comprador. Então, você vai lá, hoje, tem o telefone, estão fazendo o cadastro, você lança na hora do leilão, tem um tipo um Serasa, né? Que a gente vê se está tudo ok, se o cliente está apto a comprar e será feito. Na hora, faz o pagamento, na hora, no outro dia, recebe o animal, em 10 dias, recebe os boletos e vai ficando pagando. Não tem burocracia bancária, não tem... Só facilidades, né? É. Agora, por exemplo, há quantos anos você realiza leilões aqui em Caicó? Esse é o 34. 34 anos, né? Há também uma renovação no público, por exemplo, que procura o leilão? São as mesmas pessoas, são os mesmos interessados? Ou há uma renovação também? Tem os tradicionais, né? Tem uns que todo ano está lá. Ou para comprar, ou para prestigiar. Lá tem uma plataforma boa, tem um churrasco, tem um buffet. Você toma cerveja, toma seu uísque, revê os amigos. Se anima, né? Às vezes não vai comprar, sai de casa sem comprar e termina comprando. Leilão é... Cada leilão é um leilão, entendeu? Então tem muita surpresa, tem muita alegria, tem muita coisa boa. Então, eu convido a todos. Temos um rebanho que eu acho que é um dos melhores que já teve em leilões aqui em Caicó. O pessoal que está trazendo para vender caprichou. Muito gado bom. E eu quero que todos os criadores, não só de Caicó, mas de todo o Ceridó e das outras regiões também venham. Para fazer um bom negócio, né? Ganhar dinheiro. Isso é o que é importante. Agora, Eduardo, o leiloeiro, por exemplo, ele conhece o plantel do leilão antes? Você tem esse cuidado de conhecer os animais para saber realmente se tem procedência, se vale a pena? Você cria o expectativo também de que aquele animal vai sair mais rápido do que o outro? Tem, porque cada animal tem o seu histórico, né? Tem o seu histórico, tem a sua vida genética toda. Então, hoje em dia, com a internet, as pessoas conhecem quem é, de quem é filho, de quem é irmão, de quem é filho de campeão, é filho de uma vaca extraordinária. E é assim que vai. Para quem, para a marinheira de primeira viagem, né? O Geraldinho sonha em, de repente, ser um criador, né? É, arrematar um leilão. Existem dicas? Porque se você vai chegar para uma turma aí que já tem experiência de vários anos, você tem que estar ali. Naquela turma que não conhece, vai afoito ali, vai dando lances sem se ligar. Enfim, tem alguma dica para quem vai pela primeira vez? Tem várias, né? Às vezes a pessoa não tem, não é aprofundado no rebanho, mas ele, hoje, aqui em Caicó, tem muitos zotecnistas, muito agrônomo, muito veterinário, que conhece. De repente, você é amigo, isso, aquilo, informa, dá uma dica. Essa vaca é melhor para você do que essa outra, esse touro vai melhorar seu rebanho. Enfim, tem um relacionamento, a pecuária faz isso. A pecuária ajuda muito no relacionamento das pessoas. Quer dizer que o profissional, aquele que tem experiência de leilão, ele vai realmente com uma equipe de assessores, é isso? Faz, normalmente vai. Normalmente vai. Todo mundo hoje... E a leitura também, a internet, mostra tudo. Você não compra gato pro lebre, não. Você, hoje, no leilão, você, prestando atenção, trabalhando, vendo os animais, procurando de quem é filho, de quem é neto, o pedigree no todo. Você compra o que é melhor. O leilão, no caso, ele acontece todos os dias da expulsão? Não, é só sábado, a partir das 19 horas. Vamos vender em torno de 48 a 52 lotes. Machos, fêmeas, tem Nelore, tem Pato Suíço, tem Guzerá, tem Gi, tem Cindy, tem Vacas Leiteiras, e tem dois Jumentos Pega, ofertado pela Emparne. Ok, deixa eu trazer aqui o bom dia também do secretário de Agricultura do nosso estado, o Guilherme Saldanha. Também convido aqui o secretário de Agricultura aqui de Caicó, Clidinal, para participar do nosso debate, também nessa nossa mesa redonda. Secretário, está tudo pronto já, tudo organizado para mais uma exposição, a 50ª exposição agropecuária aqui do Cirodó. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo rádio, pelo YouTube. E passei no parque há pouco tempo, encontrei já, Clidinaldo, lá. E, enfim, o parque está todo pronto, o parque está muito bem cuidado. A gente, com muita alegria, cerca de dois anos atrás, é isso, Clidinaldo? Três anos atrás, a governadora Fátima esteve aqui em Caicó e fez uma parceria muito bacana, correta, de entregar esses parques de exposições aqui no caso de Caicó, especialmente a prefeitura, para zelar, para cuidar, para dar um uso melhor ao parque durante o ano todo, ao invés de ficar um equipamento, um patrimônio público sendo utilizado uma vez por ano. Mas, como você bem perguntou, está tudo pronto. Graças a Deus. O parque está lotado de animais, né, Eduardo? E é bacana você ver uma... Eu falo muito isso sobre Caicó e sobre o Ceridó. É a região, talvez, mais difícil do ponto de vista climático do Rio Grande do Norte. A gente está no miolo do semiárido, que sofre muito com seca. E, ao mesmo tempo, você vê um parque de exposição daquilo lotado de animais. Eu passei agora, estava tendo o torneio leiteiro. E foi alegria. Então, a festa já começou, já, né? Já começou, começou desde ontem. Ontem à noite eu passei no parque, eu estava vindo do... Eu saí de Natal ontem, fui a Mossoró, fui a São Fernando jantar lá com o prefeito, com o vice-prefeito, e antes de ir para a pousada, passei lá no parque, já bem movimentado. Enfim, é bacana a gente ver a pujança dessa atividade. São homens e mulheres que trabalham no campo, produzindo especialmente aqui no Ceridó Leite, e queijos de excelente qualidade. Está aí o programa do governo, do governo cidadão. A gente vê, enfim, essas queijiras funcionando. E agora é registrar e levar esses queijos para o Brasil inteiro. Eu tenho uma coisa aqui dentro do meu juízo, de que a gente precisa pegar essas queijiras, fazer, não sei se um sorteio, algo do tipo, mas de forma que a gente possa levar, fazer uma rodada de negócios, levando o queijo aqui do Ceridó, especialmente, lá para São Paulo, rapaz. Para aquele mercadão, ainda faço isso. Se Deus quiser, eu ainda vou fazer esse ano. Minha ideia é de setembro, outubro, a gente tentar levar aqui uns cinco, seis queijeiros, levando um queijo de qualidade. Obviamente, tem que ter registro, porque senão, São Paulo não vai deixar entrar com queijo lá, sem registro. Mas a gente difundir essa qualidade do queijo de manteiga e do queijo de qualidade. Não tenho dúvida que se abre um mercado gigantesco, está certo? Obviamente, para quem tiver qualidade, zelo e esmero, fazendo seus queijos, que tem muita gente aqui fazendo queijos bons e de qualidade. No assunto postura, você está falando essa questão da importância, por exemplo, de exportar para o Brasil todo o que é produzido aqui no nosso Ceridó, o queijo, as bolachas, enfim. Existe hoje, por exemplo, uma licença, existe hoje um selo garantido, que permita que, por exemplo, o queijeiro que fabrica o queijo aqui na sua, queijeira artesanal, ele possa vender nas redes de supermercados de Natal e outros estados? Sim, sim. E eu digo com muito orgulho. Nós somos, no Nordeste, o único estado que tem os dois selos. Nós temos um selo que permite vender no Brasil inteiro, não é só no estado do Rio Grande do Norte, não, no Brasil inteiro, para a média e a grande empresa, que é um selo SISB, nós ganhamos isso no início do governo da professora Fátima, o reconhecimento do Ministério da Agricultura. Eu me lembro demais que foi um evento em Fortaleza, que a ministra, na época, Tereza Cristina, entregou a gente, estava lá eu, estava o presidente do Idearne, o querido amigo Mário Manso, e a diretoria do Idearne todo, Magnus e Renato, que é o diretor dessa área, e depois, logo em seguida, a gente recebeu o reconhecimento para também dar o celuarte. O celuarte é a cara desses pequenos negócios, das pequenas queijeiras, está certo? E eu, com muita alegria, digo que só de celuarte a gente já entregou cinco, está certo? De SISB, a gente é o estado do Nordeste que mais entrega SISB. Hoje tem gente que tem um selo federal que permite vender no Brasil inteiro, empresas grandes, como a Clã, lá em Natal, como o próprio Laticínio, lá que produz o queijo de búfala e aquele ovo de galinha caipira, migrando do selo federal para o SISB do nosso estado, que também permite vender no Brasil todo. Temos isso, está certo? E eu tenho uma satisfação enorme. É a saída da gente. Você imagina que o SEBRAE fez uma estimativa que o Rio Grande do Norte tem 350 queijeiras. Eu acredito que a gente tenha hoje, eu não estou com esse número aqui, mas eu acho que a gente deve ter já umas 30 ou 40 Laticínios registrados. É muita coisa. Mas ainda tem 310 para ser registrados. E quando todo mundo estiver registrado, precisa buscar novos mercados. imagina aquela pessoa que está vendendo de forma legal, registrada. Aqui no Rio Grande do Norte, você tem 3 milhões de pessoas para comer desse queijo, que é a população do Rio Grande do Norte, 3 milhões e 200, 3 milhões e 400. Na hora que a gente joga isso para o Brasil inteiro, que a gente permite dar um selo, e o Rio Grande do Norte pode fazer isso, você abre um mercado para 210 milhões de pessoas para comer seu produto. Você multiplica aí por 150. É fácil? Não. É chato, eu reconheço, tem uma burocracia. O queijeiro também precisa passar por processo de higienização, de fazer uns cursos de qualidade, para fazer um produto que tenha uma segurança higiênica, alimentar, que permita a gente dizer à população, àquele consumidor, compre esse produto que ele foi feito dentro das exigências de qualidade sanitárias, limpeza, higiene, essa coisa toda. As exposições, elas também têm um pouco dessa questão de vitrine, do queijo, do rebanho, ou seja, por exemplo, quem expõe ali, ele consegue fazer negócios pós-exposição? Consegue, consegue sim. A gente, você imaginar, às vezes, eu já vou no rádio, vim escutando você no carro, e um rapaz, um jovem, falou, você falou da consciência, a gente precisa cobrar isso da população. E a gente tem, lá na secretaria, essa consciência de fazer algo que a gente possa melhorar essa atividade agrícola, atividade agropecuária do Estado. E a gente, com esse calendário de exposições, hoje a gente, esse ano, com todas as dificuldades que o governo atravessa, essa questão orçamentária, financeira, mas a governadora liberou e a gente vai fazer 30 eventos da agropecuária. Desde um torneio leiteiro lá em Cruzeta, lá em Tenente Laurentino, com uma exposição do tamanho que é essa que a gente está fazendo aqui em Caicó. E isso é uma oportunidade, tanto para o pecuarista vir mostrar o que ele tem, fazer negócio, como também aquela pessoa que está num sítio aqui em Caicó, que ao invés de ele ir no final do ano para a festa do boi e comprar um tourinho lá num leilhão, e é caro até para ele transportar para cá novamente, para melhorar seu rebanho, fazer mais mais leite, fazer mais queijo, a gente consegue fazer isso aqui na porta da casa dele, aqui em Caicó especificamente, tá certo, leilhão? Eu estava também acompanhando o rádio, o Eduardo falando sobre os leilhões, sábado tem um grande leilhão aqui, o leilhão terra do sal, Terra do leite. Terra do leite, terra do sal, lá de Mossoró, deve ser de Mossoró, mas enfim, é a oportunidade que o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, através da Secretaria da Agricultura Familiar, Ematei, de Arne, em Parne, obviamente que a gente para fazer isso não faz só, você precisa de parceiros, aqui o de primeira ordem é a Prefeitura, inclusive registrar aqui e dar os parabéns ao prefeito doutor Tadeu, que está aniversariando hoje, um cara novo, rapaz médico, está fazendo um trabalho muito bacana na cidade, você vê hoje cidade de Caicó, cidade limpa, organizada, e aniversário do prefeito, parabéns doutor Tadeu, não sei se você está nos escutando, mas registra aqui, deve estar na missa agora, tem uma missa, teve um café da manhã, é um movimento grande, estou obrigado para mim, de onze e meia da noite, eu estava quase dormindo para falar dessa programação do prefeito, eu vou me encontrar com ele, dar um abraço nele hoje. Agora, secretário, Parelhos foi inserida recentemente nessa questão do circuito de exposições, vocês pensam em adicionar mais algum município na nossa região? Tem cobrança para isso? Comércio até tem, cada exposição dessa você movimenta a cidade naqueles dois, três dias, você movimenta a pecuária, a oportunidade que uma pessoa lá em Parelhas, tem uma cooperativa muito forte, a Capesa, que foi beneficiária com recursos do governo cidadão, então a oportunidade daquele pequeno queijeiro, por exemplo, que está lá em Parelhas, que não arrumou um canto ainda para mostrar o queijo dele, e aí ele mostra lá, você tem uma pessoa que tem um supermercado pequeno, em Santana do Ciridó, em Equador, mesmo ali na fronteira com a Paraíba, tem que começar a comprar o queijo dele, é a oportunidade, o que o governo do estado faz nesses eventos, além de incentivar, além de injetar dinheiro na economia, você disponibiliza espaços para a pessoa tentar fazer negócio, o parque tem lá várias empresas, daqui do Ciridó, mostrando equipamentos agrícolas, é uma oportunidade de você comprar algo que você está precisando dentro da sua fazenda, a gente precisa forçar, rapaz, eu chego, altero a minha voz aqui, é os bancos para financiar, isso é uma oportunidade que o banco tem para financiar um agricultor, para financiar uma vaca de leite para ele, para financiar uma roçadeira, uma forrageira, a gente vai ter, eu digo aqui que a coisa mais importante dessa exposição, de tudo que ela tem, são duas coisas, hoje à tarde, lá no escritório da EMATER, uma palestra sobre palma forrageira, e amanhã, às nove horas da manhã, outra palestra sobre palma forrageira, com a maior sumidade de palma forrageira, do Nordeste, quem sabe do Brasil, que é o Dr. Paulo Suassuna. Eu vi até umas críticas, por exemplo, essa questão de que, me parece que tornou-se um pouco inviável, essa questão da palma forrageira, aqui na nossa região do Ceredó, existe realmente isso e por quê? Sobre hipótese alguma, tem nada de inviável não. Eu não sei, com essa crítica que você ouviu, se foi algo ainda com relação da coxonilha, porque realmente, é uma praga. Que coisa ruim, mais divulgada do que agora. E o que a gente fez ao longo desses últimos cinco, seis anos, a gente, a Emparne tem um trabalho de pesquisa, as pessoas não sabem disso, se a gente dá uma entrevista dessa, é bacana para a gente divulgar, é que você tem hoje variedades resistentes à palma forrageira, tá certo? Ou melhor, você tem variedades resistentes a essa praga, que é a coxonilha do Carmin, ela veio do México para o Brasil para produzir Carmin, tinta para tecido, e o negócio saiu de controle, e infelizmente ela começou a atacar lavouras de palma que era para a produção animal. E decimou mesmo, no Ciridó, Ciridó não, lá no Traíria aconteceu isso, na Paraíba aconteceu isso, em Pernambuco aconteceu isso. Mas o que nós temos aqui, hoje já, bastante divulgado no Nordeste Brasileiro, e especialmente aqui no Rio Grande do Norte, é, a gente tem variedades disponibilizadas pelo governo através da Emparne, para entregar gratuitamente, Marcos, para os criadores, não para ele alimentar os animais, mas para ele fazer pequenos pomares e aí multiplicar dentro da sua fazenda, mas é uma planta que ela resiste muito bem a seca, se você dá um pouquinho de água para irrigação, aí é que ela vai bem, a palma consegue produzir 600 toneladas por hectare, não errei a conta não, viu, é 600 toneladas por hectare, qualquer pessoa que tenha meio hectare de palma, que consiga dar ela um pouquinho de água, meio hectare de irrigação, não vai consumir quase nada, a pessoa vai dizer, mas no meu sítio eu não tenho nada, só eu moro lá, se ele gastar 5 mil reais e o Banco do Nordeste financeir a ele, para fazer um pequeno projeto de reuso de água, ele já arrumou água para dar de beber essa palma, com certeza, com meio hectare de palma, ele dá de comer a 30 vacas de leite, sem, zero de dor de cabeça, sem estar perreando, dono de armazém, sem se endividar, comprando na ação concentrada, então tem muita coisa bacana. E a palma melhora o leite da vaca? Você consegue dar de comer bem a vaca demais, está certo? Ao invés de estar perreado numa seca, perdendo animal, a produção que dava 30 litros de leite, passa a dar só 5, porque o animal está passando fome, literalmente, com a palma forrageira você consegue fazer isso. Eu vi um negócio interessante agora, eu passei lá no torneio leite antes de vir para cá, e tem umas vacas de Tenente Laurentino, que os cabalás são bons, tem vaca que vai dar 65 de leite hoje, por dia, não numa tirada, por dia. Você já imaginou isso há 10 anos atrás, quantos litros de leite se a prefeitura, o governo, quisesse fazer um torneio leiteiro quanto é que ia dar de leite? Você veja o melhoramento genético, a evolução do rebanho, e vamos fazer queijo artesanal de qualidade, que se o Antônio Cipriano, por exemplo, que eu tive a alegria de encontrar com ele, lá de São João do Sabogia, vendo um quilo de queijo na fazenda dele por 75 contos. Essa é a saída do semiário, essa é a saída da gente, a gente produz muito pouco leite, é caro produzir leite no semiário, porque a gente não tem um milho e soja no Brasil, ele desde janeiro que vem caindo. Aqui no Nordeste chegou a dar 100 reais, uma sacra, aqui no Rio Grande do Norte, no Ciridó, mas já está de 70, está de 72, está de 68, mas é caro, lá em Mato Grosso custa para o produtor 40 reais, custa pelo menos o dobro para chegar aqui, a questão do frete, a questão dos impostos, enfim, a gente precisa ter um produto mais valorizado, e aí é onde entra o nosso queijo artesanal, eu deixo aqui um desafio e um compromisso meu, eu conversei muito com a Aninha, secretária de turismo, obviamente que ela tem as relações desse negócio de turismo, evento muito mais que eu, sou mais que toma conta do campo, mas que a gente pegue aqui uns 5, 10 queijos, não dá para levar muita gente, mas para a gente fazer no Mercadão lá em São Paulo, uma quinta, uma sexta e um sábado, distribuir para as pessoas que estão lá conhecendo, é um ponto turístico que pessoas do Brasil todo entram lá, eu gosto muito de conhecer mercado no mundo todo, e o Mercadão lá de São Paulo é bem bacana, e aí você pegava, passava uma manhã fazendo petisco de queijo de coalho, você pega um queijo de manteiga, botar em cima de uma bolacha, entregar para um paulista daquele, nunca mais ele come um queijo em São Paulo e ele vem para cá. Ele vem e manda alguém comprar, o agente vai mandar para lá, para o Mercadão, esse é um negócio que eu ainda quero fazer, se Deus quiser, eu vou tentar fazer esse esse ano. A nossa ouvinte Liane gostou muito desse dê, dá certo levar queijo para o Mercadão, conheço lá e tem muitos nordestinos no Mercadão, secretário, eu não sei se mudou essa realidade, mas acho que há algum tempo atrás nós fomos procurados aqui por alguns produtores eleitos aqui do Cidó, de que estava reclamando de que o governo estava demorando a pagar. Continua esse processo? Como é que está isso? Olha, isso é um assunto que a gente, eu perreava muito o meu colega Aldemir Freire, que saiu, hoje é diretor do Banco do Nordeste, estou doido para fazer uma visita a ele lá, para a gente conversar sobre o FNE, para a gente conversar sobre os financiamentos para o setor produtivo, para o setor rural e hoje a gente tem um novo secretário, inclusive a Assembleia Legislativa aprovou uma mudança que a governadora fez, está criando uma pasta que envolveu tributação e planejamento, cria a Secretaria de Fazenda e eu tenho conversado muito com ele. Não está tão atrasado, está atrasado porque aí se existe um processo burocrático em que você entrega a empresa que são jaticínios, entrega a nota fiscal e aí o Estado tem um prazo de 15 a 30 dias para quitar uma nota fiscal dessa. Então, eu vou chamar assim, 45 dias é o prazo que a burocracia precisa para se pagar um dia de leite há 45 dias atrás. Mas o que eu tenho conversado com o Cadu, com a própria governadora, é que não atrase o programa do leite mais do que isso, não. Por quê? Porque você afeta diretamente 2.500 pessoas que entregam o leite diariamente ao programa e a vaca come todo santo dia. Se ela não comer, ela não vai dar o leite. E aí, na hora que você atrasa, é ruim para o tirador de leite, é ruim para o produtor de leite, é ruim para a usina também. Mas a gente tem conversado muito e está trabalhando para que não ocorra... Eu até brinquei com o Cadu. Olha, se você for atrasar, atrase de outro fornecedor, mas do programa do leite não atrase não. Porque se o tirador de leite vamos proteger ele, porque é uma cadeia muito sensível. E esse programa do leite é algo fantástico. Você dá de comer e de beber a um idoso que precisa, a uma criança que precisa, você movimenta a indústria estabelecida no Rio Grande do Norte pelas atividades que beneficiam o leite e também e principalmente o produtor de leite. Que se ele estiver aqui em Caicó, além de ele receber o dinheiro, ele vai movimentar e gastar esse dinheiro na economia de Caicó. Ele não vai gastar lá em Natal, ele não vai gastar lá em Mossoró, que são as duas maiores cidades do estado. Ele vai gastar no município. Então, se a gente tem 2.500 pessoas fornecendo leite distribuída em 150 municípios, o dinheiro do programa ele está sendo alimentado à economia de 152 municípios. Isso é muito bacana e essa é a importância além, obviamente, de você trabalhar produzindo e alimentando pessoas que precisam desse alimento que é sagrado. De secretário para secretário, eu vi aqui agora o Clio Dinaldo, de agricultura aqui do município de Caicó. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Eu sei que você está quase dormindo no parque nos últimos dias. E como é que estão os preparativos para a expulsão que começa oficialmente hoje, mas já começou há alguns dias. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia, Marcos. Bom dia, nosso secretário Guilherme Saldanha, nosso amigo Eduardo. Realmente, a exposição agropecuária de Caicó, este ano, ela tomou uma proporção muito, muito bonita, muito boa, muito participativa. Guilherme até falou sobre a questão dos expositores. A gente tem praticamente quase todas, pode-se dizer assim, todos os lados do comércio de Caicó participando da exposição. não só de Caicó, como da cidade do Ciridó. Então, é uma exposição que na realidade vem a brilhantar os 50 anos, né? Na parceria Prefeitura, Governo do Estado, nosso parceria também, o Sebrae, que está completando os 50 anos. Então, é uma movimentação muito boa, gera renda na cidade, a gente tem visto, tem visto isso, uma movimentação que nos últimos anos, Guilherme, a gente não, não visualizava um parque de exposição de Caicó, nem imaginava numa terça-feira se começar um fluxo de tantas pessoas dentro da exposição. Desde terça-feira que a exposição de Caicó se torna como se fosse já uma festa mesmo antes de abrir as portas. O pensamento da gente, na realidade, era que hoje de manhãzinha o pensamento era que a gente começasse todas as atividades, mas desde ontem que já roda todas as atividades dentro do parque. Vocês têm o estimativo de público por dia, por exemplo? A gente tem uma estimativa que ali por dia deva passar 12, 13, 14 mil pessoas. A perspectiva é que a gente tem visto isso, trabalhar juntamente com os bombeiros, com as pessoas da PM, por quê? Porque esse ano um dos atrativos e aproveito para parabenizar na realidade nosso prefeito Doutor Tadeu e Sérgio, secretário de Educação, esse ano, Guilherme e Eduardo, as escolas estão participando ativamente da gente desde quinta-feira, desde ontem que a gente está com desde ontem que a gente está com palestras dentro da com a parceria com nossos amigos Ozenal, da Emate, com o Juca, fazendo palestras se enquadrando diretamente naquele público das escolas de um município. Então, é uma visitação muito grande das escolas, de outros municípios, né? Então, a estimativa eu acho que poderá ser ultrapassado até isso, chegar até a vinte mil pessoas por dia ali. Ontem a gente viu um fluxo muito grande e é porque era uma quinta-feira. E com relação à questão dos shows musicais, né? Porque houve uma junção aí da expulsão dos animais, dos leilões, dos chorinhos litírios e agora também uma programação muito boa nessa questão de shows musicais. Começa hoje também? Começa hoje. Começa hoje. A gente tem agora de manhãzinha já a presença do nosso secretário, Guilherme, esteve lá, viu muito proveitoso a questão. Depois de quarenta e oito anos o município de Caicó realiza um torneio leiteiro dentro do próprio parque, né? Porque houve dois, mas foram no parque de vaquejada de Caicó. Então os shows na realidade começam hoje a partir de dez horas, mas mesmo durante a questão dos shows, antes dos shows a gente tem toda uma programação. Trabalho de pista bovina, nossa amiga aqui, Eduardo, deu uma ajuda grande nessa questão de é interessante esse trabalho de pista para as pessoas poderem conhecer, poder ver as raças, os criadores, potencial que cada município traz. Além do torneio leiteiro, também tem a questão do torneio leiteiro caprino, que está havendo lá, a questão de julgamento de raças. Hoje nós temos às nove horas promovido pelo SEBRAE, uma palestra muito importante com o doutor Jailson, de Tenente Laurentino, lá dentro do parque, trabalhando a questão do melhoramento genético, e aí vem cair no que o Guilherme falou aí. Você ter vacas como em Tenente Laurentino, um produtor que tem dez vacas, ele tem praticamente cada vaca dessa por dia, trinta e oito, quarenta litros de leite numa de manhã. Ontem a gente se surpreendeu em quatro vacas ali tiradas, chegaram às nove horas, horas da noite, se tirou o leite de manhã e à tarde elas deram cento e sessenta e oito litros de leite. Então é muito prazeroso. Então a gente aproveita para convidar os produtores também para isso. Tem uma palestra muito boa com a parceria do SEBRAE, governo do estado, prefeitura, às nove horas com o doutor Jailson. E à noite a gente tem a abertura com Brasa do Forró, Michele Andrade e o Hugo e o Heitor evento totalmente grátis. Só tem uma questão das entradas de bebida que não podem entrar com materiais de vidro. Mas o evento totalmente grátis, totalmente aberto ao público. E é interessante, Guilherme, que a gente tem que ver também isso. É uma das festas que se enquadra diretamente dentro da família. você vê lá que vai o idoso, vai a criança, vai toda a família. Vai participar de um evento que é aberto ao público, que retrata a região do Ciridó, que mostra os potenciais e não só a região do Ciridó, porque a exposição agropecuária de Caicó não é só o município de Caicó que faz. São todas as cidades que estão ao redor aqui. São cidades da Paraíba, são cidades do Pernambuco, várias pessoas que vêm da capital, vizinho da capital. Então é um evento muito interessante para um período bem louvável de 50 anos. Quando você fala, por exemplo, numa estimativa de 6 milhões de reais mais ou menos circulando nessa exposição, é desde a venda do animal até a pessoa que vende o espetinho, engloba tudo isso? Tudo isso. A gente teve tudo isso, porque isso quando acontece um evento desse, movimento é o quê? O supermercado ele se fortalece, o posto de combustível ele se fortalece, a pousada que estava parada ela se fortalece. Tudo lotado. Tudo. É o taxista que você prazerosamente está vendo ele diretamente dentro do parque, é o mototáxi, quer dizer, o comércio de Caicó ele toma uma nova roupagem, ele se prepara para esse período e ele vive na realidade uma equalização de recursos que começam a ficar dentro do município, girar dentro do município, de pessoas que vêm de fora, de pessoas que levam daqui também, porque tem pessoas que vêm também, pagam instâncias, pagam alguns espaços nesse sentido, porque quer mostrar seus produtos e também quer vender para as pessoas conhecerem. Então a troca de ideias, o conhecimento, tem pessoas da agricultura familiar e é importante dizer isso, o ano passado nós não tínhamos na expulsão nada da agricultura familiar, foram dez, dez pessoas da agricultura familiar, dez mesazinhas da agricultura familiar e eles colocaram isso com muito receio às cinco horas da tarde, às sete horas da noite eles não tinham nada. Esse ano nós estamos com, prazerosamente, com a agricultura familiar dentro do parque, o artesanato fortalecido melhor ainda dentro do parque, quer dizer, mostrando na realidade o que se produz no município, conhecendo o estado, dando oportunidade de novas tecnologias, através da Empana, através do Sebrae, através do Cine, através da própria EMATER, do IDIARN, do DENOX, que há alguns anos não estava vindo mais, está dentro do parque de expulsão. Então, lá é uma troca de experiência, troca de conhecimentos, a abrir as portas para o nosso mercado, porque você conhece várias pessoas de vários outros setores e favorece a questão do município, na realidade, ter condições de se desenvolver. Que bom.